Gente, são mais de 13 milhões de verba pública para reabrir o hospital de campanha que foi desativado em agosto. É exatamente isso que você está ouvindo e eu faço questão de lhe dar conhecimento disso. Você, cidadão pernambucano, você que paga seus impostos, desativaram o hospital especializado no tratamento da Covid-19 em plena pandemia. Vale lembrar que foi logo após o lockdown e agora o governo do estado de Pernambuco resolveu reativar o hospital, só que dessa vez gastando o dobro do valor. Você que nos acompanha, você viu, há meses atrás eu estive pessoalmente no hospital de campanha da prefeitura, lá no bairro dos Coelhos. E o que eu pude constatar e filmar também foi uma estrutura gigantesca, tinha até câmara frigorífica lá. Me chamou a atenção os leitos inativos que estavam esperando por respiradores, muitos. E a ausência também de profissional de saúde para atender ali os pacientes com Covid-19. E ao invés da prefeitura ajustar o que era necessário, simplesmente desativaram o hospital. E no último sábado agora eu fui surpreendida com a notícia que foi publicada lá no diário oficial, de que a Secretaria Estadual de Saúde teria publicado uma licitação para contratar uma empresa responsável pela instalação e pela montagem de um novo hospital de campanha lá no bairro dos Coelhos, no mesmo local, para atender pacientes com Covid-19. E agora, meu irmão, investimentos estimados em mais de 13 milhões. Então veja só, fecharam um hospital cheio de leitos vazios e agora vão gastar para abrir outro, o dobro. E no mesmo lugar, um verdadeiro absurdo, uma falta de zelo com o dinheiro público, desrespeito aos contribuintes que pagam seus impostos. Mas o que a gente pode esperar de uma gestão como a do PSB que compra respirador de porco para o povo? Olha, o povo de Pernambuco quer respostas e as perguntas são essas. Por que desativaram um hospital se nós estávamos em plena pandemia? Outra pergunta, para onde foram todos os equipamentos que foram utilizados no hospital anterior? E por que gastar quase o dobro do valor para reabrir esse hospital agora? Até as aulas das crianças já reiniciaram. Nós não podemos permitir esse absurdo. E hoje, por esse motivo, eu protocolei uma representação direcionada ao TCE, Tribunal de Contas do Estado, para que o tribunal acione o Ministério Público de Contas, a fim de que a aplicação desses valores, do nosso dinheiro, sejam apurados. A população pernambucana não aguenta mais ser tão penalizada, o contribuinte não suporta mais ser lesado. Então vamos ficar no aguardo aí do posicionamento do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Pernambuco. E você que está aí assistindo, indignado, compartilhe esse vídeo para todo mundo ficar sabendo. Deputada Estadual, Clarissa Tércio.